Gente, olha só, presta atenção. Nós vamos falar agora de organização. Lidar com a rotina é bem complicado, né? Mas com organização, tudo dá certo. Para quem não tem tempo para realizar suas tarefas ou para quem não sabe nem por onde começar, a arrumação do lar, ter um norte é fundamental. Por isso, a gente recebe a personal organizer, a Larissa Dorvillet, que preparou algumas dicas para você. Boa tarde, Larissa! Boa tarde, Lohan, tudo bem? Tudo bem. Eu quero saber primeiro dessas dicas para eu começar também a me organizar mais em casa também. Porque todo mundo sabe, né, Larissa, que a organização parte também da questão de utilizar melhor o tempo, não é isso? Isso. A organização, na verdade, um dos maiores benefícios que ela traz é justamente isso, né? A gente conseguir aproveitar o tempo de uma forma mais otimizada. Maravilha. Então, gente, dar o primeiro passo é fundamental, então? Com certeza, com certeza. Então, por isso, a gente separou também algumas dicas para você que está em casa. A galera mandou para a gente, para a Larissa estar respondendo e orientando. Primeira dica, Larissa. Tenha um planejamento semanal. Por que ter um planejamento semanal? Porque dessa forma você consegue visualizar melhor a sua semana. E como é que você pode fazer isso? Você pode dividir em três blocos, manhã, tarde e noite. escrever tudo o que você precisa resolver, deixar bloqueado os horários que você tem como atividades fixas, certo? E daí você vai elencar daquelas prioridades que você, daquelas tarefas que você colocou que precisava resolver, você vai elencar as prioridades. E aí você vai encaixando. Você consegue visualizar essa semana e ter uma maior produtividade. Então, o fato de você lidar com os seus dias, ou seja, eu tenho essa semana toda, o que é que eu vou fazer na segunda, na terça, até a sexta-feira, é importante. Não é deixando, todo dia eu resolvo alguma coisa. Isso, e vai tentando encaixar e às vezes a pessoa também quer colocar para resolver tudo em um dia só, não consegue e acaba se frustrando. Por que? Ela tenta resolver e acaba atrasando os outros compromissos que são prioridades de verdade, né? Que estão lá com compromissos fixos e acaba virando aquela bola de neve, empurrando aqueles compromissos ali que vão sendo adiados e que poderiam ser resolvidos com facilidade, né? Então acaba tirando até o sossego da pessoa, né? Porque numa hora junta tudo para resolver, porque você falou de adiar da pessoa resolver tudo em um dia antes, mas se isso sobrar lá para sexta-feira, né? Fica mais difícil a utilização do tempo. Eu queria também perguntar a você, Larissa, sobre essa questão de planejamento. A gente pode planejar na nossa cabeça, mas você aconselha organizar no papel, fazer algum quadro, algo do tipo? Com certeza, a cabeça da gente é falha, né? E a gente tem muito compromisso e acaba inevitavelmente esquecendo de alguma coisa. Então, para quem gosta do papel, como eu, que ainda sou adepta a papel, eu adoro escrever, porque eu consigo visualizar ali e ir ticando. Eu gosto de ir riscando o que eu já executei, isso me traz um bem-estar, tipo assim, uma cumprida, mas uma cumprida, sabe? Aquilo vai dando, vamos dizer assim, vai instigando para a gente ir resolvendo as coisas. Mas existem diversos aplicativos hoje em dia que a pessoa pode estar fazendo esse planejamento. E aí o aplicativo vai ficar a gosto de cada um, porque cada um tem uma metodologia, então o que se adequa mais à pessoa, que ela vê que se identificou, é que é o ideal para ela. O importante é se planejar. Isso. Maravilha. Vamos para mais uma dica aqui, da Larissa, de organização. Segunda aí, que é regra de ouro para manter a organização. Como é que é essa regra de ouro? Então, para a gente poder manter essa organização, é primordial que se a gente tirou do lugar, a gente devolva para o lugar. O que é que isso significa? Não sair deixando as coisas espalhadas pelo meio da casa. Então, se os objetos já têm um lugar definido, é interessante que quando você retirar para poder usar, devolva ele para o seu lugar. Se não, pode... O que é que acontece? Às vezes, em algumas casas, não vou dizer na maioria, mas em algumas casas, a mesa do jantar acaba virando a mesa em que todo mundo coloca tudo em cima dela. Chegou da rua, trouxe alguma coisa, está lá em cima da mesa. Exatamente, exatamente. E aí, às vezes, você não consegue nem jantar na própria mesa, né? Você não consegue dar a destinação dela, que é o jantar, fazer as refeições. Então, é isso. Tirou do lugar, coloca lá. Terminou de usar, coloca, devolve para o lugar. É tão rapidinho, fica muito mais fácil do que você ter que pegar um tempo maior para pegar tudo aquilo que você saiu deixando durante o dia, durante uma semana, para devolver para o lugar, né? Agora, sempre tem aquela desculpa, né? É porque eu estava correndo para sair para o trabalho, é porque eu estava apressado, mas é melhor guardar. É uma questão de hábito. A gente diz que a organização é um hábito, tá? Então, tem pessoas que já nascem com mais predisposição para a organização, mas essa organização, ela é questão de hábito, entendeu? Então, isso é uma coisa que você vai treinar. Se você treinar, qualquer pessoa pode ser organizada, basta ela querer. Começar aos poucos. Isso seria esse hábito, exatamente, inseria esse hábito na sua vida, no seu dia a dia. Que maravilha, Larissa. Tem mais aqui uma dica importante. Procure deixar o que usa, né? Com frequência mais visível e de fácil acesso. Isso. Eu costumo orientar os meus clientes que tudo que a gente usa com bastante frequência, tudo que é mais importante para a gente, a gente tem que deixar ao alcance dos nossos olhos e das nossas mãos. Porque isso vai facilitar a gente ter acesso a essas coisas que já que a gente usa com tanta frequência, o ideal é que justamente elas estejam fáceis de a gente pegar. Imagina, vamos supor, o seu óculos. Se você pega, você usa ele todos os dias. Não deixo ele, senão eu não enxergo. Então imagina se você pegasse e colocasse ele num local difícil para você. Então todo dia você ia se aborrecer, se estressar, porque você tinha que estar procurando ele, ou se você não tivesse um local definido para colocar ele, você ia estar procurando para poder pegar aquilo que você está usando ali todos os dias. Então todos os dias você ia ter um aborrecimento, porque você não ia saber, porque é difícil de você pegar. Então facilita no dia a dia. No dia a dia, com certeza. Que maravilha. Vamos para mais uma dica aqui. Quarta dica. Criar uma caixinha de entrada para colocar objetos, como chave de casa, carteira, óculos. Facilita aí, pois eles estão num único lugar. Isso aconteceu lá em casa. Depois que a gente colocou um lugarzinho para pendurar chaves, melhorou muito, viu? Porque até para achar a chave era ruim na hora de sair de casa. Então, essa é uma dica bem simples, mas que eu acredito que ajuda muita gente. Logo no início, quando eu comecei a trabalhar como personal organizer, eu postei até um videozinho falando dessa caixinha, sugerindo isso daí. E muita gente entrou em contato comigo. Eu digo, poxa, realmente, eu não tinha pensado nisso. E é uma coisa simples, fácil. E você acaba, vamos dizer assim, facilitando realmente o seu dia a dia. Porque você já deixa tudo juntinho. Então, muita gente, às vezes, não sabia onde tinha colocado a chave do carro, ou então a chave de casa, ou a carteira. E aí você já vai sair na correria. Cadê onde está a carteira, onde eu botei a chave do carro? E não, com a caixinha ali, você, no caso, como é a família, quem vai usar, o ideal é que a família acorde em um local que seria ideal para todo mundo, né? Porque aí todo mundo vai saber onde que estão aquelas coisas, né? E aí você vai criar o hábito de colocar o óculos, a chave, o que seja interessante para a pessoa ali, que faça acesso para você entrar e sair de casa. Entrou, colocou ali, vai sair, só é pegar e sair rapidamente. Facilita a vida de todo mundo. Com certeza. Mais uma dica agora com a Larissa, para você se organizar melhor. Use etiquetas, pois facilita a identificação e, consequentemente, você ganha tempo. É verdade, a etiqueta tem uma função importante. Não é só do mercadinho, não, né? Não. Pois é, né? Mas você deu uma ideia legal, né? No mercadinho, por que eles colocam ali? Porque a gente consegue ver e identificar rapidamente que produto é aquele. E principalmente quando a gente não tem o conhecimento sobre determinados produtos, né? Então, quando a gente está fazendo a organização na casa de um cliente, a gente etiqueta tudinho para que todas as pessoas... Principalmente porque a gente está mudando algumas coisas de lugar. Então, para que a pessoa consiga se habituar com esse novo local, com essa nova casinha que a gente diz para aquele objeto. Mas para que todo mundo consiga saber onde que está cada coisa. Identificar rapidamente, ver o que é aquilo que está ali. Porque, às vezes, não são só roupas, mas principalmente na parte de alimentos, né? Temperos. E aí, quando a gente identifica, consegue agilizar isso daí, facilitar. Então, você que está aí em casa, nesse feriadão, prepara as etiquetas para se organizar melhor, né? Um dia excelente para poder se organizar. Mas tem mais dicas aqui para a Larissa passar para a gente. Vamos para a próxima. Evite acumular tarefas de execução diária. Isso é um problema. Isso é um problema. Essa daí pega a maioria das pessoas. Alôpia de pratos. Exatamente. Essa daí é... Não existe, acho que não tem... Assim, é o que eu digo. Não é que a gente tem que ser uma máquina, tá? Existem dias que a gente está cansado. Eu tenho duas filhas pequenas, então a rotina também é cansativa. Mas o quanto a gente puder cumprir e evitar que essas tarefas se acumulem, facilita bastante a vida da gente. Imagina se você lava o prato da louça da noite, amanhã de manhã, quando você acordar, se for preparar o seu café da manhã, a pia está limpa, você não tem que limpar nada. Já está limpa, você já adianta o seu processo. É sonho. Mas aí a gente, ai não, estou cansado, amanhã eu vejo isso. Então, aí você já cria um atraso para o início da sua rotina. Você já se auto-sabota para o dia que vem. Tá entendendo? Então, você já começa a sua rotina atrasada ou estressada, porque está aquela pilha. Então, assim, não só a pilha de pratos, mas outras rotinas simples mesmo, tá entendendo? Como jogar o lixo fora, às vezes acumula o lixo dentro de casa. Então, são séries de rotinas e de tarefas que a gente tem que executar, que se a gente for executar elas diariamente, a gente gasta um tempinho pequeno. Se for acumular, o tempo é muito maior. Isso é verdade. É aquela famosa frase, né? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, né? Tem um amigo meu que usa o inverso. Ele diz o seguinte, não deixe para fazer depois da manhã o que você pode fazer amanhã. Eu disse, não siga isso, pelo amor de Deus. Vamos fazer hoje, não vamos deixar para amanhã. Mais uma dica, invista em organizadores. Eles servem para otimizar espaços e facilitar a manutenção da organização. Organizadores são aquelas caixas de plástico, acrílico, de vários materiais. São fáceis de guardar, né? Isso. Existem vários tipos de organizadores, né? O que as pessoas mais têm conhecimento são justamente essas caixinhas, que têm diversos materiais, como você falou. E os cestinhos, mas, por exemplo, existem coméias organizadoras, que a coméia organizadora, ela é, vamos supor, um cestinho, só que ele tem divisórias dentro. Ah, entendeu. Entendeu? E daí você consegue separar mais ainda o que você está colocando ali dentro. Então a gente organiza roupa, a gente pode organizar itens de mesa posta, uma infinidade de coisas. O organizador, na verdade, ele vai ter que... Você tem que observar para o que você quer, qual é a função que você quer ali, para você poder utilizar ele, porque você pode utilizar o mesmo organizador na casa inteira. E olha, com essas dicas eu tenho certeza que você, em casa, nesse feriado, vai se organizar melhor. Ainda tem o resto do dia para você organizar aí a sua casa. E eu quero agradecer aqui a Larissa, que trouxe essas dicas maravilhosas, agradecer a sua participação, também parabenizar pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que vai facilitar a vida de muita gente, inclusive lá em casa também, que eu estou precisando me organizar melhor, que eu diga a minha esposa. Mas, enfim, deixa também o seu Instagram, como é que as pessoas podem te encontrar, conhecer mais do seu conteúdo que você produz. Eu que agradeço a oportunidade, Lohan, de vocês, da gente estar aqui e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do Personal Organizer. E caso vocês tenham interesse, o meu Instagram é Larissa Dorvillet Organizer. E lá tem vários vídeos e dicas para vocês se informarem mais um pouquinho sobre a organização. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo direct. Que maravilha! Então, ó, vamos nos organizar. Obrigado, tá, Larissa? Obrigada a você.